E cerca de 10 integrantes da Marinha promoveram uma faxina com a retirada de lixo nos locais de visitação nos paredões dos cânions e também na cascata Eco Park, que ficam localizados na divisa entre os municípios de São João Batista do Glória e Capitólio. Os marinheiros removeram diversas pichações de carvão vegetal que os turistas utilizam para escrever nomes, frases e até desenhos nos pontos mais elevados do rochedo. De acordo com o Fábio Gonçalves, marinheiro fluvial, se essa limpeza não for feita, em pouco tempo a poluição visual dos belos paredões serão visíveis. O marinheiro lamentou que algumas pessoas utilizam a prática de pichações em locais turísticos e de visitação. Bem, ele disse ainda que em alguns locais é utilizado até o spray para as pichações e com isso, claro, a remoção é ainda mais difícil. O marinheiro relatou que em outro local pouco frequentado foi retirado também muito lixo. Ele ressaltou que para a limpeza não foi utilizado produtos que possam prejudicar a vida dos peixes e também de outros seres vivos aquáticos. Fábio Gonçalves informou que o principal objetivo dessa tarefa foi conscientizar os marinheiros, donos de embarcações e também turistas a preservarem a natureza. A Marinha do Brasil informou que além da limpeza das pichações e retirada de lixo na margem da água, foi retirado o lixo flutuante encontrado como plásticos, alumínios e embalagens de alimentos.